Boa tarde a todo mundo que chegou agora, para quem ainda não conhecia a Conectados, para os nossos futuros alunos, ex-alunos, os nossos voluntários também, como o Rafael já disse, né, eu sou Gustavo Oliveira, mais conhecido como Google Oliveira na Conectados, né, acho que a grande maioria me conhece assim, sou assistente de comunicação e esse ano eu vou começar como um dos educadores, dando, no curso de locução, dando técnicas de sonoplastia, mesa de som, enfim. E hoje, nessa terceira videoaula, né, que a gente está dando de webinar, a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de locução, a gente vai tentar englobar mais ou menos o que é feito para esses tipos de locução, como é que chega a parte do que você escolhe, para ser como um tipo de locução que você possa se identificar mais, até um que você tem um pouco mais de dificuldade, e entendendo tudo isso, que a gente vai englobando e vai encontrando, né, como alguns desafios para essa profissão de locutor. vamos para o primeiro slide lá, Rafael, por favor? Enquanto a gente, enquanto o Rafa vai definindo aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a locução jovem, a locução popular, a adulta e a publicitária. Durante essas explicações de cada característica e cada tópico de locução, peço que vocês também mandem suas perguntas, porque enquanto eu vou falando, a gente também vai mostrar alguns exemplos em áudio e vídeo, tá, em áudio a gente vai mostrar os programas daqui da Conectados, um programa jovem, um programa popular, um programa com a locução adulta e alguma parte de uma locução publicitária que a gente faz. Também tem algumas diferenças na parte publicitária de locução comercial e locução publicitária, tá? Então a gente vai mostrar em áudio e em vídeo algumas outras emissoras que fazem esse tipo de programação, elas se destacam nisso e a gente vai mostrar para vocês também, tá bom? Vamos lá para a primeira. Vamos lá para a primeira. Então tá, ó, a gente vai começar com os tipos de roteiros, tá? Várias emissoras, elas fazem tipos de roteiros diferentes. Eu trouxe aqui dois exemplos, mais ou menos, dos que a gente tem em muitas das rádios aqui do Brasil, principalmente aqui de São Paulo também, que é aquele roteiro, que é todo produzido e um roteiro para a nossa aprendizagem, né? Para, como diz assim, para a nossa... Para a gente aprender mais ou menos como é que a gente consegue fazer alguma locução no improviso. Só que aí diferencia muito, né? A gente tem algumas diferenças do roteiro para o tipo de locução. Então, geralmente, a locução mais jovem, ela vem com um roteiro um pouco mastigado para você fazer no improviso e você usar as suas palavras. Claro, a gente usando todo o nosso improviso e usando uma linguagem de uma rádio jovem. Já a locução adulta, ela já busca também um pouco mais de detalhes. Então, alguns roteiros de locução para a rádio adulta, eles já vêm todo escrito, todo bonitinho. A gente vai mostrar um exemplo para vocês daqui a pouquinho, tá? Como eu estava dizendo aqui, cada linguagem e interpretação do locutor vai da rádio que ele está e do estilo que ele está apresentando. Vamos para o primeiro exemplo, Rafa, que é aquele que está todo escrito do nosso roteiro. Espera aí. Por favor. Claro. Isso tudo, né? Pessoal está mandando o nome da cidade aí. Ah, legal. Mas só como eu estava dizendo aqui, bom, vai do locutor ou do operador que recebe esse roteiro, tá? Às vezes, são dois roteiros diferentes. Quando tem uma rádio onde tem um operador e um locutor, às vezes algumas emissoras só se preocupam em mandar a parte musical e a parte de alguns testemunhais para o locutor. Enquanto para o operador, toda a parte técnica, ela manda só o que o locutor, aliás, o que o operador vai ter que colocar durante a programação, os tempos de cada música, o tempo de cada trilha, vinheta, aí vai tudo detalhadinho, tá? Isso tudo em alguns roteiros que cada emissora faz. Outra tem emissora também que só escreve tudo em um papel, aliás, não escreve, né? Aí imprime e entrega para o locutor ou para o operador. Ó, é isso, isso e isso. Sabe, ó, aí vai tocar música tal, tem que colocar essa vinheta, em horário tal entra o testemunhal, essa música específica tem que entrar nesse horário. Então, varia muito, né? Varia muito de emissora para emissora, esse tipo de roteiro. A gente já tem um exemplo aí, Rafa? Nossa captura de tela, ela simplesmente parou de funcionar. Tudo bem, sem problemas. Então, ó, eu vou tentar, eu vou tentar ilustrar mais ou menos o que a gente estava tentando trazer nesse tipo de roteiro, tá? O primeiro exemplo que eu queria trazer para vocês, depois, se a gente conseguir também, não tem problema, o Rafa mostra aí rapidinho, é aquela parte toda montadinha, toda sistemática que a emissora faz. Assim, de um lado, geralmente você pega uma folha de um roteiro que tem todo esse sistema e a gente vê que é o lado esquerdo, é só para o operador, só o que ele vai colocar e o lado direito é só para o locutor. Tudo que ele vai falar, a parte de testemunhal e essas coisas. Então, geralmente, esse roteiro vem com tudo que o locutor vai falar, tudo. Desde o bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da linguagem de cada emissora, até o jeito que ele vai chamar a música. Se ele tiver um comercial para fazer, um comercial, um testemunhal, vai estar lá tudo certinho, ó, agora a gente está na tela, agora dá para ver. Pode ver aqui na parte esquerda, onde está escrito operador, tem a parte da vinheta de abertura, trilha de abertura e tudo isso, no lado direito a gente pode ver, né, que tem a parte do locutor. Então, assim, vocês vão ver daqui a pouco, quando eu for dar um exemplo, que está tudo escrito certinho, tudo que está escrito aí, o locutor vai ver, vai falar e vai usar em todo tipo de locução que ele fizer, tá? Ó, o Rafael estava selecionando aí a parte de um testemunhal, pode ver, que a gente tem lá tudo certinho para o operador e tudo que o locutor tem que falar, tá? Esse é o, é aquele roteiro sistemático, aquele que a emissora quer que o locutor e o operador façam juntos. Pode ser também que seja só o locutor, então ele vai ter essas duas funções, tudo isso, entendeu? Isso ajuda bastante para, no começo, né, de alguns locutores, uma coisa muito importante é o locutor tentar errar o menos possível no caso. Então, é bom ter tudo isso certinho, porque com o passar do tempo, o locutor vai adquirindo uma certa linguagem, uma linguagem própria, ou uma linguagem da emissora, e isso vai ajudando bastante na hora do improviso. Pode ser que esse roteiro, ele seja entregue após o começo do programa que ele vai apresentar, ou do horário que ele vai apresentar. Bom, isso é normal em algumas emissoras, é isso. Se ele tiver uma abertura, isso vai ajudar bastante, tá? Bom, a gente viu que a gente tem uma pergunta, deixa eu tentar ler aqui, que tá um pouco tremido na minha tela. A do César Souza. Eu não tô conseguindo ler a pergunta, Rafael, será que você poderia transmitir ela pra mim? Sim, por favor. Vamos lá, as locuções, possivelmente dos tempos, com os crescentes transmissões das lives e tal, a velocidade e qualidade da linguagem melhorou ou piorou, ou é indiferente? É a pergunta do César. Ah, sim, César, César Souza, né, de Piranga, é a única coisa que eu consigo ver direito aqui. Então, César, essa pergunta eu vou responder de uma forma como eu vejo hoje em dia, tá? Bom, a gente tá vendo um número crescente de lives agora, né, nessa pandemia, inclusive alguns locutores aqui da Conectados também estão fazendo esse tipo de live. Pra mim, assim, ela deu uma melhorada por conta de algumas coisas que supostamente a gente não poderia falar no ar ou naquele horário, assim. Não tô dizendo, vai, palavras de baixo calão, nem essas, vai, nem essas coisas, assim, de palavras chulas, essas coisas. Mas eu acho, assim, que a gente consegue ter um pouco mais de afinidade, a gente fica um pouco mais... Essas locuções, elas vão melhorando, né? Deixa o locutor um pouco mais pra sua linguagem e perde aquele locutor sistemático que fica dentro da gente, né? Porque, assim, a gente tá na emissora, a gente tenta se adequar às linguagens da emissora. Só que é muito diferente, né? A gente vê, hoje em dia, lives de cantor, lives de até, de alguns programas de rádio mesmo, que vão mudando sistematicamente com essas lives. O pessoal começou um pouco perdido nisso, mas aí é aquilo, se você vai fazendo todos os dias pra cá, vai pegando mais afinidade, vai sabendo mais ou menos como conduzir, tanto nas perguntas quanto no tempo que você vai ficar na live, isso pode mudar bastante, né? A linguagem, você pode... Vai, um exemplo. A gente vai fazer uma live aqui da Conectados. O que a gente pode apresentar? A gente vai pegar um locutor específico que vai falar sobre um tema tal, ele vai jogar essa pergunta... A gente vai pensar em algumas perguntas, vai passar pra ele, mas tudo isso também vai com a linguagem dele, a linguagem própria dele. E também pode ser roteirizado, né? Também, também, também. Só que o que eu acho importante, né, nesse tempo, assim, dessa mudança, dessa locução é uma coisa que a gente pode usar a nossa própria linguagem, né? Sem nenhum desrespeito, nem nada. Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta. Vamos pro próximo roteiro, Rafael? Aquele outro roteiro, já só com os tópicos do que a gente faz. Isso já é o nosso segundo tópico, que é a linguagem de cada locutor. Ele vai interpretar o roteiro. Então, a gente vai ver que, assim, vai ser um tipo, vai ser aquele tipo de emissora que deixa o locutor livre pra escolher o seu próprio, a sua própria linguagem, né? Mas como eu venho dizendo aqui, sem deixar a linguagem da emissora. É o que diferencia bastante. Ó. Esse é um exemplo de uma doutora mais simplificada, né? Num roteiro mais simplificado, aliás. Tá ali, abertura. Você faz a saudação. Então, você faz a saudação da forma que você acha melhor, tá? Saudação. O que não pode faltar, eles vão colocar nos tópicos, tá? Então, você faz uma saudação, tá? Isso é um exemplo, viu, gente? Você faz a saudação, você fala o nome da rádio, o slogan da rádio, fala a hora, tá? Bom, tudo isso você pode falar na sua saudação. Depois, como tá dizendo ali, você vai falar das redes sociais. Então, eles vão falar quais redes sociais a gente vai usar nessa saudação. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, PinkRest, tá? São as principais redes sociais hoje em dia, né? Então, o locutor fez tudo isso, ele vai fazer o quê? Ele vai anunciar a próxima música. A não ser que não tenha mais, que eles coloquem como essencial, ele já vai começar nas músicas. Então, vai colocar as três primeiras músicas e depois, na volta, já anuncia. Olha, é um testemunhal, tá? Então, eles vão diferenciar tudo isso. Então, assim, é um testemunhal que você vai ler durante tal entrada. É isso que você vai fazer. De vez em quando, o testemunhal já vem junto com o roteiro, né? De vez em quando, não. Uma coisa bem legal. Bem legal, não, né? É terrível. Mas eu acho muito engraçado. É assim, de vez em quando, a rádio fecha, sei lá, um patrocínio ou vai falar de alguma coisa com um tema em alguma empresa específica. Primeiro, a empresa vai mandar um texto que é que a gente fale aquilo no ar. Só que, assim, de vez em quando, né, eles não têm essa noção de como é feito tudo isso. Então, eles mandam um texto X de uma forma um pouco diferente, tá? É até o próximo, aquela próxima imagem que eu te mandei, Rafael, aquela azul, que é a parte do testemunhal. Se eu puder mostrar esse exemplo rapidinho. Então, assim, fechou e a empresa fala, olha, é esse o texto e eu quero que o locutor leia daqui a 15 minutos, tá? É o que a gente começou a fazer, essa parceria com a rádio tal e é isso que a gente vai fazer. E a empresa manda assim, tá? Sabe, é uma coisa que acontece. É se que o cara simplesmente vai chegar e falar, olha, locutor, tem que ser desse jeito aqui, ó, rapidão, faz em 15 minutos, depois a gente arruma tudo isso. Mas você tem que fazer imediatamente. Então, vem assim. É quase impossível de ler? É. Mas, assim, o locutor, ele tem que ter um jogo de cintura na hora e tentar ler. É, eu trouxe esse exemplo porque quando eu tava fazendo o meu curso de locução, teve uma vez que o meu professor, ele chegou com um texto mais ou menos assim pra gente, né? Chegou sem explicar nada, só chegou e falou assim, olha, lê isso aqui. Tá? Então, assim, muita gente ficou meio assustada, muita gente não conseguia ler, muita gente gaguejou. Entendeu? Bom, pra quem tava começando ali, era normal, né? Mas é estranho você ver um locutor gaguejando, é estranho você ver um locutor falando errado, não conseguindo fazer, entendeu? Bom, é normal a gente errar no ar, tá? Bom, ninguém é perfeito. Só que, assim, às vezes o texto chega assim. Graças a Deus, na Conectados, ainda não chegam os textos assim pra gente. Mas pode chegar, pode ser que um dia chegue pra gente, sabe? Uma coisa... Bom, é o dia a dia do locutor, tá? É tudo que a gente passa nesse tempo que a gente fica no ar, tá? Ô, Rafa, pode ir de novo lá naquele roteiro mais simplificado, só pra gente terminar? Aquela parte de encerramento, tudo. Não, a outra. Esse é o testemunhal. Então, depois que o locutor fez tudo isso, passou pelos perrengues, anunciou as músicas, deu alguma notícia, deu tudo isso, chega a hora do encerramento, né? Então, assim, naquele roteiro com tudo, encerramento, vai diferenciar algumas coisas, né? E tudo. Mas aí o encerramento é isso. A gente faz os agradecimentos, a gente anuncia o vencedor do prêmio, se houver, tá? E a gente chama. Entendeu? A emissora pede tudo isso. Algumas emissoras vão pedir de uma forma diferente, com topos diferentes. Mas a gente vai, geralmente, é mais ou menos assim, tá bom? Essa é a parte do roteiro e de alguns testemunhais. Agora, a gente pode passar lá para os tipos de locução. Rafinha, como diz Leão Veloso. Aliás, um grande abraço para o Leão Veloso se ele estiver nessa live, com certeza. Bom, a gente vai começar com a locução jovem. A gente vai usar algumas características de locução jovem. A gente também vai mostrar alguns exemplos. Geralmente, é uma locução rápida e objetiva. Isso mudou hoje em dia, né? Hoje, quem gosta de rádio, vai ouvir rádio sempre e não vai abandonar, tá? Mas, de vez em quando, a gente está sempre ali com o nosso rádio ligado. Seja no carro, em casa, bom, onde for, né? Essa locução rápida e objetiva é porque, geralmente, as pessoas que ouvem rádio jovem, elas querem ouvir música, né? Então, a gente vai fazer uma abertura ou uma passagem, encerramento. É tudo muito rápido. Geralmente, emissoras de jovem, elas têm um tempo para você falar. E, geralmente, não passa de um minuto e meio, dois minutos no máximo. Então, como é que você vai fazer uma abertura? Você vai falar o seu nome, vai falar o nome da rádio. Se for um programa, você vai falar o nome do programa, mandar um abraço inicial para todo mundo. Se tiver atrações no programa, vai passar tudo isso e tudo isso de uma forma bem rápida, né? Vai falar de alguma forma que você consiga passar tudo isso, tá? E é importantíssimo a gente manter sempre o mesmo tom. Do começo até o final. É aquela voz rápida, é aquela voz para cima, é aquela voz alegre. Você tem que mandar tudo lá em cima, tudo alegre e tudo sempre no mesmo tom, tá? É bem comum a gente estar fazendo esse tipo de locução e a trilha está um pouco mais alta. Por quê? Porque a gente vai entrar com aquela velocidade e, geralmente, as pessoas que ouvem esse tipo de locução já estão acostumadas, né? A gente vai passar rapidinho alguns exemplos, rapidinho, né? Vamos passar a abertura primeiro, Rafa, pessoal? Para vocês perceberem mais ou menos como é que é isso. Vai lá. Fala, galera que está aí curtindo a Rádio Conectados. Está começando mais um Conectados Play aqui na maior web rádio do Brasil. E a partir de agora, você curte uma hora de música e informação. Rádio Web Conectados, o nosso Twitter, o arroba Conectados Rádio, tá bom? Ou você também pode baixar os nossos aplicativos da Conectados, deixar no seu celular e levar a Conectados para o seu bolso, tá? Rádio Conectados FunSai para Android e iOS. Agora a gente vai de música, começando com o Isa, pesadão. Oi? Oi? Então, viu? Perceberam como é que foi tudo? Foi uma locução rápida, uma locução para cima, né? Vocês podem perceber que no comecinho, começa a trilha e o locutor já ataca a trilha, tá? Então, começou o programa, a gente falou tudo que é essencial para o ouvinte saber. Então, a gente deu a saudação, a gente falou o nome do programa, a gente colocou as redes sociais, o WhatsApp também, que é muito importante, uma coisa que não pode esquecer, com tudo isso, a gente já chamou a primeira música. Percebam que é uma coisa bem rápida, bem objetiva, e passou todas as informações importantes e jogou a música logo em seguida. Vamos lá para a passagem agora? Rádio Conectado, som do Humberto Gessiger, pra ficar legal. E ó, daqui a pouco tem essa aqui, ó. Depois do break, você ouve... Sol na Simone, se uma área, regime fechado, daqui a pouquinho pra você aqui na Rádio Conectado, beleza? É daqui a pouco, aqui na melhor web rádio do Brasil. Mais música, mais atitude. Rádio Conectado. O melhor da música é aqui. Conectado. Essa aqui é a melhor rádio web do Brasil. Então, essa passagem, eu acho até um pouco peculiar, assim, vai de emissora pra emissora, vai de locutor pra locutor e tudo isso. Mas é legal você ter essa conexão entre você conseguir desanunciar a música em cima, né, e você jogar uma vinheta de, olha, depois do intervalo tem essa aqui. É uma coisa que atrai bastante o ouvinte. Às vezes é a música favorita daquela pessoa que tá ouvindo. Então, é uma tática bem legal pra você fazer quando a pessoa, sei lá, a pessoa tá ouvindo aquela rádio justamente por conta daquela música. Mas você vai pro intervalo que geralmente muita gente não presta muita atenção ou até desliga o rádio. Então, ó, se você anunciar, olha, depois do intervalo tem essa música. Então, se a música que a pessoa gosta, uma música que a pessoa curte, ouve, assim, ela vai ficar. Nem que seja só por essa música ou pela programação seguinte toda. Mas ela vai ficar. Então, é uma das coisas que tem bastante em rádio jovem também, né, chamar a próxima música. Vamos lá pro encerramento? Rádio Conectados, o som do Justin Bieber, Love Yourself. Antes também teve o Grupo Revelação, Sleep Notch, Sam Paul, Calvin Harris, todo mundo tocou aqui, ó. Conectados Play tá indo nessa. Tão chegando o pessoal do Rockpedia, foi um convidado especial. Então, valeu, galerinha. Um abraço. Fui! Então, mais uma vez, né, a parte do encerramento também. Você também consegue atrair o ouvinte, aquela pessoa que tá ali ouvindo, até, sei lá, uma pessoa tá ouvindo o nosso programa naquele horário. Ela chegou naquele horário, mas ela vai ouvir o próximo programa. Então, é uma coisa muito comum também a gente anunciar o próximo programa que vem logo a seguir, tá? Também anunciando as músicas, às vezes, em cima. Aliás, desanunciando as músicas em cima, né, ou também com uma assinatura, com uma vinheta, e você vai lá e faz o seu encerramento. Também o encerramento tem que ser bem objetivo, tá? Olha, obrigado a todo mundo, se tiver uma promoção, se tiver um vencedor na promoção, a gente anuncia rapidinho, fala os quatro últimos números do telefone, do WhatsApp da pessoa, fala que vai entrar em contato, enfim. Tudo isso. Só que muitas vezes também a gente faz tudo isso no improviso, né? Geralmente, as emissoras jovens têm aquele roteiro só com os tópicos, né? Então, você faz o seu tipo de abertura, você vai ter que ter aquele feeling, né, que a gente fala do começo da música, se você for fazer uma cabeça de música. O que é uma cabeça de música? Você colocar a música para tocar, ela ter uma introdução, em um tempo X, e você faz, você fala tudo o que tem que falar, termina de falar, fecha o microfone, e o cantor já começa a cantar a música. Bom, alguns softwares que algumas emissoras usam, têm esse tempo X e aparecem na tela. Olha, você tem tanto tempo de introdução, você pode falar nesse tempo X. Outros não, você tem que ter esse tipo de feeling. E se você não tiver um bom improviso, aí vai ficar um pouquinho complicado de você fazer. Mais uma vez, é normal, às vezes a gente está falando, a gente está dando informação, sei lá, está dando o número do WhatsApp, as nossas redes sociais, a gente está tentando fazer uma cabeça de música, e às vezes passa um pouquinho, às vezes o cantor começa. Mas aí você também já tem que começar a se preocupar em falar o menos possível. Terminou de falar as redes sociais ou o WhatsApp, o cantor está lá, está lá, já começou a cantar, falou, dá um finalzinho e sobe a música para ir continuando. Essa é uma das partes da nossa parte de locução jovem. Bom, como eu disse, é uma locução rápida e objetiva, o tom sempre lá em cima, do começo, meio e fim, e muitas vezes feito no improviso. A linguagem, geralmente, ela é de 15 a 27 anos. Então, é aquela linguagem jovem, de algumas palavras que só jovens usam. Alguns exemplos, vai, algumas gírias podem ser colocadas também nesse tipo de locução. Um exemplo, eu posso ligar agora na metropolitana, vai um locutor falar agora e vai falar, olá, olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas hoje? Vai ficar... E aí, tudo bem, beleza? Como é que estão as coisas? Aí, já é um pouco mais de locução jovem, né? Já usou um pouco mais de gíria, um pouco de velocidade na voz e essas coisas. A gente tem um vídeo aí agora, para passar, só um exemplozinho rápido, do Marcelo Jim, um dos nossos colegas locutores. Já participou até da Semana da Comunicação. Quem está ouvindo no YouTube, depois dessa live, vai lá para ver os vídeos da Semana da Comunicação, que está bem legal. Vamos lá, Rafa. Fala, galera, tudo certo? Marcelo Jim, da BestRadioBrasil.com, esta rádio revolucionária, esta rádio que vai trazer entretenimento e informação, tudo de bom para você. Que beleza. Do meu amigo David Hill, ou David Gil, ou David Hill, ou David Thomas, ou David Thomas. A gente vai ver. Grande, David, um grande abraço para você. Estou falando rápido demais, deixa eu pausar um pouco aqui. Mas, olha, o fato é, parabéns, David, pelo seu projeto, por toda essa infraestrutura montada, na verdade, esse estúdio maravilhoso, e com certeza será extremamente frutífero em sua vida, meu rapaz, meus parabéns. E agora faremos um teste de locução para dar uma pequena provada em tudo isso. Então, atenção, muita atenção, porque agora vamos para o ar. Take one. Go. BestRadio 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 Tudo certo, o Marcelo Jim falando, aqui na BestRadioBrasil.com, para você curtir os melhores sons, aumente uma luma e curta. BestRadio Brasil Quem ouve, curte! Agora, TripDeck O melhor do passado, no presente Eu não acredito Chama, produção, chame os faixindeiros aqui, porque... Estúdio Senhoras e senhores, é hora da vilharia para você! O TipDeck está no ar! Com as clássicas dos anos 80, 90, são as vilharias e os tiranossauros invadindo os estúdios da BestRadio Brasil! Que beleza, que maravilha, você pode participar através do Twitter, do Facebook, enfim, fique à vontade para interagir com a gente, pedir a sua velhinha aí, tá bom? Sim, que beleza, que beleza, sensacional! E para começar muito bem, esse programa que é memorável... Eles estão chegando para a sua... Entrado na Máquina do Tempo, estão aqui, que beleza, sim! Direto dos anos 90, eles que têm toda uma performance única e exclusiva Oingo Boingo e Stay, aumente o volume e curta! BestRadio Brasil Espetacular! Que beleza, vamos todos cantar juntos! Senhorita, fique tranquila, deixe a sua lágrima escorrer, porque está aqui o seu lencinho. Agora, vamos todos cantar juntos, sim! Bom, era mais ou menos aquele exemplo que eu estava passando. Percebam como o locutor, ele já entra em ilusão, né? Ele já entra todo animado, para cima. Percebam como você está fazendo a locução, como você está interpretando, você usar muito bem a linguagem das mãos, tá? Isso é uma coisa que ajuda muito, uma coisa que ajuda bastante em você tentar passar o programa. Ele dá aquela tossida, vocês viram que é uma coisa que vem dele mesmo, assim, como se realmente tivesse acontecido, né? Então, assim, não é uma maluquice a gente tentar ficar mexendo. Não é uma coisa maluca. Às vezes, para quem está ouvindo, sem retorno, sem o áudio certo, só está ouvindo, assim, o locutor falando, parece meio esquisito. Mas depois que você está ouvindo no fone, você está ouvindo no rádio, com tudo certinho, com as músicas, trilhas, essas coisas, você vê que é completamente normal. E você vê que você está imerso naquilo tudo, né? Bom, bem como o Marcelo Dinho, ele mostrou no nosso vídeo de exemplo que a gente mostrou, tá? Bom, essa foram algumas das características da locução jovem, né? Tio Ralf, tem alguma pergunta aí no chat? Por enquanto, não. Beleza. Vamos para a próxima locução, então? Próximo tipo de locução, que é a locução adulta. Né? Aí já diferencia bastante, né? Bom, ela busca linguagens com pessoas de idade. Isso não é uma regra, tá? Só um exemplo mesmo. Pode ser que uma pessoa de 27, uma pessoa de 18 anos curta a rádio adulta de alguma forma, né? Ela... Isso, isso. Ela é uma locução um pouco mais pausada, ela é mais lenta. A linguagem dela, eu coloquei até elitizada, mas é uma linguagem um pouco mais formal, uma coisa que a gente consegue entender bastante coisa. Não usa muito da gíria, não é? Para muitos exemplos, assim, em testemunhal, em roteiro, essas coisas. Até a parte do roteiro, a linguagem adulta, ela é um pouco mais preenchida, né? Já é usado na maioria das rádios aquele roteiro que tem tudo, né? Pode ser que algumas emissoras também já tenham aquele roteiro mais mastigado, né? Só com os tópicos. Aí o doutor vai fazer aquele tipo de linguagem que ele entende, e a emissora também entende, que eles têm que fazer em uma rádio adulta. Tá? Vamos mostrar o primeiro exemplo rapidinho, Rafa. Seja bem-vindo, estamos começando mais uma edição do programa Era Uma Vez. Uma tarde super especial para todo mundo que se liga com a gente. Vem, vamos juntos a partir de agora, até as duas da tarde, relembrar e matar saudades com as músicas que marcaram a sua história. Participe conosco pelo nosso WhatsApp 261-6257, em nosso Facebook ou também pelo site da Conectados, www.radioconectados.com.br Então, jovem, só que um pouco mais pausado, com uma linguagem totalmente diferente, mas foi quase a mesma coisa. Ele passou quase as mesmas informações, né? Deu a saudação, passou o número do WhatsApp, passou os contatos das redes sociais. Então, tudo isso, tá? E é o que diferencia dessa locução. É uma coisa bem diferente, tá? Você viu que a Rádio Jovem é aquela explosão toda, o tempo todo. É aquela locução rápida, aquela locução objetiva, aquela locução que busca tudo isso. Agora, a locução adulta já é uma coisa um pouco mais pausada, um pouco mais... Vai, pra pessoa que... do gênero, né? Da idade entre 30 e 60 anos, né? Público-alvo. É a pessoa que não tá buscando tudo isso. Pessoa que, às vezes, tá ouvindo no carro, no trânsito, acordou cedo, tá indo ouvir um programa, que tem a notícia, música, que não tenha muita coisa... Que não tenha muita coisa que deixa, assim, a pessoa mais... Até, sei lá, bem desesperada no meio do caminho. Vamos lá pra passagem, Rafa? Esse aí é o Biquíni Cavadão, Vento Ventania, uma das bandas de rock brasileira que foi formada em 1982, no Rio de Janeiro. E era composta aí pelo Bruno Gouveia, aliás, é composta ainda, né? Porque o Biquíni Cavadão apenas deu uma parada, mas não morreu, não. Composta pelo Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores da Cunha e Álvaro Ibirita Lopes. Tendo atualmente como músicos convidados o baixista e produtor Marcelo Magal e o saxofonista Valmer Carvalho. A banda fez parte da segunda geração de bandas dos anos 80. Esses músicos relacionados aí fazem parte da primeira geração da banda dos anos de 1980. Antes do Biquíni Cavadão, teve também Banda Brasil, a Poderosa. Amor, meu grande amor... É isso aí. Beleza. Uma característica bem legal da maioria das rádios adultas, inaconectados também, né? Diferente, é nessa parte da passagem, onde geralmente o locutor, ele dá informações sobre uma banda que acabou de tocar ou uma banda que ainda vai tocar. Isso quando também não tem notícias, né? Coisas desse gênero. Mas veja que é uma locução mais informativa, não busca brincar tanto com as palavras, vai seguindo mesmo uma linha um pouco mais formal. Vamos lá para o encerramento? Já chegando no final do programa Era Uma Vez de Hoje, agradecendo você pelo carinho da audiência e deixando o nosso devocional do dia. Olha, nem tudo vai dar certo, mas tudo é experiência. Eu gosto muito de um versículo escrito pelo apóstolo Paulo que diz Examinai tudo e retenha apenas o bem. Isso nos traz uma visão para que possamos analisar tudo o que acontece à nossa volta, mas que possamos guardar apenas o bem. Nem tudo vai dar certo, mas tudo é experiência. Umas servirão de experiências positivas, outras negativas, enfim, todas serão lições gratuitas para o crescimento pessoal. Crescemos mais nas experiências negativas horas e dias pensando o porquê não deu certo. Isso nos leva a aprender de forma gratuita as lições de nossos erros. Já quando dá certo, queremos apenas comemorar e não refletirmos sobre o porquê deu certo. Use as experiências negativas para aprender as lições dos seus próprios erros. Transforme tudo em aprendizado para os novos desafios. Uma ótima quinta-feira para você e até quinta-feira que vem com mais uma edição do programa Era Uma Vez. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom, mais uma vez a gente vê toda essa diferença. Um abraço para o João Lopes, nosso locutor da Conectados, que cedeu essa voz para a gente maravilhosa, né? Então, vocês viram como o encerramento já foi um pouco mais lento, não teve tanta objetividade, objetividade. Não foi tão objetivo, ele já colocou algumas coisas antes de fazer o encerramento, como uma frase motivacional, algum texto motivacional também, foi o que ele usou, né? Essas coisas. Então, a rádio adulta, elas permitem um pouco mais dessas coisas, né? Geralmente, o cara está procurando tudo isso. A gente trouxe um vídeo também, exemplo. A gente vai passar aí, Rafa. Na Alfa FM, ouvimos Simply Red com Stars. E antes, o sucesso de Coldplay com Paradise. Nove horas e cinquenta minutos aqui na Alfa FM. E agora na Alfa, um pouco de teatro. Amigas, Berunomúcio. Quatro mulheres interpretadas por homens, riem, discutem, falam mal uma das outras e protagonizam cenas hilárias nesta comédia de Célia Forte. Com Alex Grulli, Elias Andreato, Newton Bicudo e Norival Riso no elenco, a peça faz rir não só pelo texto recheado de boas tiradas, mas também pelo figurino, perucas e trejeitos das moças. A direção é de José Posse Neto. Vladimir Brista, Marcelo Flores e Cláudio Gabriel dividem o palco na comédia Arte, que discute arte, comportamento, trabalho e relacionamentos, entre outros assuntos. A história fala sobre um rapaz que compra um quadro caríssimo, aparentemente todo branco, e que passa a discutir com os amigos sobre essa atitude. Vale a pena pagar tanto por uma obra assim? A direção é de Emílio de Melo, que dá dinamismo ao texto da premiada autora francesa Yasmina Reza. Alfa FM, 10 horas e 2 minutos. Você fica agora com Eric Clapton. Bom, essa é a parte do testemunhal de uma locução adulta. Você vê, dificilmente você vai ver em uma rádio jovem, até popular, né? Eles falando sobre uma peça de teatro, enfim, fazendo uma promoção para algum restaurante um pouco mais caro, essas coisas, enfim. Mas aí, no caso, foi um testemunhal de uma peça de teatro, o que é muito comum. Então, você vê que tem algumas coisas que vão diferenciando tudo isso. Primeiro, o produto, né? Que é a peça de teatro. Tem também as características de como fazer esse tipo de locução. Então, você percebe que é um sorriso na voz, uma voz um pouco mais doce, a voz que vai se diferenciando um pouco, porque ela é um pouco mais lenta, ela vai dando mais informações, não é? De que uma locução objetiva, de jovem, popular e essas coisas. Bom, é uma das muitas diferenças que a gente tem nesse tipo de locução. Qual que é a pergunta, Rafa? Vamos lá. Neste vídeo passado, eu acho que é do Marcelo Dinho, né? Sim. O locutor interagiu com a câmera. Algumas lives de programas rotineiros, alguns locutores nem olham para a câmera. Não estariam perdendo uma oportunidade de se comunicar com o público? Sim, na minha opinião, sim. Hoje em dia, a gente pode falar que a gente não faz só um programa de rádio, né? A gente também faz, assim, as lives, faz para a TV. Então, é legal a gente interagir com a câmera também. Não só na parte do rádio, não só se preocupar com isso. Hoje em dia, a gente tem algo a mais para se preocupar, que são as lives. Muitas vezes, muitas rádios fazem lives no YouTube, no Facebook. Bom, onde der para fazer live, vai ter alguma rádio que vai estar buscando essa ferramenta. Então, é bem legal isso, né? Porque a gente não interage só com a pessoa que está ouvindo, mas sim com a pessoa que está vendo. Hoje em dia, a rádio também é uma espécie de TV. Então, todo mundo vai estar lá vendo o que o locutor vai estar fazendo. E é importantíssimo a gente interagir bastante com as câmeras. Vamos seguindo, então? Tem mais perguntas? A mesma rádio pode... Vou juntar as perguntas aqui, tá? Tudo bem. Guga, a mesma rádio pode usar todos os tipos de locuções? Abraços. Guga, boa tarde. Ou falar rápido, ou não necessita de uma voz clara, digo, bem articulada, os locutores fazem algum tipo de exercício constantemente? O sotaque, já que nossa referência é mais sudeste, como amenilizá-lo? Deixa eu ver mais um pouquinho. Ah, não, beleza. Pensei que não poderia fazer a locução de música... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo entender. Fazer a locução de música por causa da rapidez da locução jovem que você apresentou. Eu acho que é isso. Não, tá, tudo bem. A primeira pergunta... Vamos lá, eu já não me recordo, Rafa. Desculpa, mano. Então, eu vou falar rapidinho. Pode ter vários tipos de locução? Ah, sim. Bom... É meio difícil você encontrar uma rádio dessa. Bom, Conectadas é uma rádio que faz vários tipos de locução em vários horários diferentes. Isso diferencia um pouco a nossa emissora. Mas, hoje em dia, isso está mudando bastante. Eu estou vendo que algumas emissoras, caso específico, tá? A Transamérica FM e Metropolitana FM. De uns tempos para cá, elas mudaram totalmente... Totalmente não. Mudaram algumas coisas na locução. Hoje, a locução da Metropolitana, ela já é um pouco mais popular e jovem, tá? Os locutores, eles estão dosando tudo isso. Em certos horários, ela fica mais popular, que é na parte... E na parte da noite, ela fica um pouco mais... Mais para cima, um pouco mais jovem. No caso da Transamérica, eles estão dosando muito isso. Até porque a rádio está passando por uma transição de algumas coisas. De manhã, ela é como se fosse uma rádio adulta. Tanto na programação, quanto no estilo de locução. Ela vai mudando durante o dia inteiro. De manhã, ela é um pouco mais adulta. À tarde, ela também é junto com a Metropolitana, nessa parte popular e jovem. Durante a noite, na parte esportiva, é uma coisa que veio do AM e dá uma diferenciadinha da parte FM. Mas é um pouco de linguagem AM que ainda está ali. E durante a noite, depois da parte esportiva, ela já começa a dosar um tipo de locução. Então, jovem, jovem mais ou menos. Com uma parte adulta, né? Uma coisa que vai diferenciando muito, assim, para o ouvinte. O ouvinte à noite, às vezes, ele quer ouvir uma coisa um pouco mais tranquila. Então, é isso que eles estão fazendo. Acho que vai ser uma coisa que vai ser bastante comum durante algum tempo. Qual que é a pergunta, Rafa? Desculpa. Falar rápido... Articulação, exercícios. Ah, sim, sim, sim. Bom, a parte do exercício... A parte do exercício é fundamental. Antes de você entrar no ar, é legal você fazer alguns exercícios de voz. Geralmente, quando você está fazendo o curso de locução, você recebe alguns auxílios de como você vai fazer esses exercícios vocais. É bom, sempre quando você já está trabalhando como locutor, você ter um fonoaudiólogo, saber mais ou menos como é que anda a sua voz. Então, o locutor, ele vai começar a criar isso com o cotidiano. Se ele vai fazer um tipo de locução específico, tem um tipo de aquecimento de voz, exercício vocal, que é específico para aquele momento. E vai diferenciando tudo isso, de todo tipo de locução, locução adulta, popular, jovem, até locução publicitária também. Tinha mais perguntas? Deixa para a próxima. Beleza. Bom, essa parte adulta, a gente já pode ir para o próximo tópico, né? Bom, é a locução popular. Diferenças da locução popular é que ela é um pouco mais alegre o tempo todo. Geralmente, ela busca estar mais próximo de você, com a linguagem. É um negócio bem legal, né? Porque parece, assim, que o locutor, ele é o seu melhor amigo de anos. Assim. Essa é a diferença da parte da locução popular. Bom, o que diferencia também são músicas, promoções, o giro de notícias que eles têm. Bem, bastante coisa. Vai na abertura rapidinho, Rafa, só para ilustrar mais ou menos. Bom dia, bom dia, bom dia. Sertanejando, aqui pela Rádio Web Conectados. Muito prazer. Até o meio-dia, com o melhor da música, Sertane. Agora, 11h05, e você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. É o 2616257. Pede sua música, manda aquele beijo gostoso para quem você quiser. A partir de agora, ao vivo pela Rádio Web Conectados, pela Mega W do Paraná, e pela Rádio Top Mídia de São Paulo. Um beijo para todo mundo que está ouvindo o nosso programa. A partir de agora, as músicas mais gostosas e mais dançantes, aqui na Melhor Web Rádio do Brasil. E vem chegando nossa primeira música desse sabadão. Humberto e Ronaldo, volta para o seu nego. Para você, um excelente dia. Bora sertanejar? Sertanejando! Então, bom. Esse primeiro exemplo mostrou mais ou menos, né? Então, malucos são alegres, para cima. Bom, a gente está ouvindo um programa de rádio sozinho, essas coisas. É bem legal a gente se sentir, assim, querido pelos locutores, essas coisas. Parece que a gente faz parte mesmo do cotidiano e do dia a dia do locutor. Bom, a parte de notícias, entretenimento, as músicas do gênero, é assim, é tudo daquele jeito mais popularzão. O que a pessoa que está ouvindo aquela rádio, geralmente, geralmente busca como entretenimento? Quer saber o capítulo da novela, o que está acontecendo no BBB, não é? E também busca músicas um pouco mais populares, tá? Hoje em dia, não só o sertanejo, mas tem alguns outros tipos de músicas que também são populares. E também eles buscam notícias sobre esses artistas. Igual a gente vai ver agora na passagem. Pode dar play, Rafa, por favor. Notícias! Notícias aqui no nosso Sertanejando. Eu acho que você conhece esse fundo musical que está tocando aí, ó. Eterno sucesso de Gabriel Diniz com Jennifer, para a gente relembrar um pouquinho. Olha só, vamos falar um pouquinho dele. Após seis meses do trágico acidente de Gabriel Diniz, famoso pelo sucesso Jennifer, que é isso que você está ouvindo no fundo. A família anunciou o que fará com os pertences do cantor, é isso mesmo. O museu em sua homenagem. No local serão expostos itens pessoais, álbuns e conquistas da área musical do artista. Sem data definida para iniciar a exposição, os bens de Diniz se mantêm introcados desde o acidente. Vamos ouvir um pouquinho o Diniz para a gente recordar. Eterno sucesso, Gabriel Diniz. E também, olha só, Marília Cecília e Rodolfo gravam um DVD junto com Felipe Araújo, uma parceria sensacional, que foi gravado no início do ano. O single da Dupe é sem exceção, tá? Que faz parte do segundo volume do projeto Intimida Portas Abertas. A faixa conta com parcerias de Felipe Araújo e é uma das mais aguardadas pelos fãs. E você vai ouvir aqui no nosso Sertanejando. Novidade Sertanejando, agora 11h16. Bom, aquilo que eu tinha falado, né, dessa parte do entretenimento, música, notícia, geralmente é tudo englobado ali, naquele esquema de música. busca também a parte da... o resumo de uma novela, o que vai acontecer, notícias da TV. Enfim, coisas um pouco mais populares, né? É o que busca bastante. A gente pode ir para o encerramento também. E com essa música do Gustavo Mioto, Fake News, a gente encerra a edição do Sertanejando de hoje. Quero agradecer as nossas parceiras, Mega W do Paraná e Rádio Top Mídia de São Paulo, que estão agora fazendo parceria junto com a gente. Eu fico imensamente feliz de estar retransmitindo o nosso programa lá para o Paraná e também aqui para a cidade de São Paulo. Não só em São Paulo, mas também em outros estados, outras cidades. E vai saber, de repente, em outros países. Por que não? A de Conectados é muito forte e tem muita audiência. E eu fico imensamente feliz em participar dessa família sensacional. Então, fechando o programa de hoje, quero agradecer a toda a produção pela assistência técnica, a todos os ouvintes da Rádio Conectados, fiéis que estão sempre ouvindo o programa. E olha só, já já tem o programa Paiaiá na Conectados com o Carlos Silvio. Fica aí, porque tem entrevista boa, tá certo? Um bom final de semana para você. Fica com Deus. Beijo, fui. Tchau, tchau. Até a próxima. Então, essa parte do encerramento tem algumas características que tem quase todas as rádios populares que tem aqui no Brasil. é desanunciar a música em cima dela mesmo, né? Você vê que ela fala quase todo... Ela faz quase todo o encerramento em cima da última música que estava tocando. Ela agradeceu a todo mundo que estava ouvindo, as retransmissoras da Rede Conectados, anunciou o próximo programa e também elogiou bastante uma entrevista que ainda ia acontecer. Você viu que foi tudo lá para cima, tudo alegre, tudo, sabe? Como se fosse a coisa mais perfeita do mundo desligar o microfone e ir embora, né? Os locutores não gostam de fazer isso. Mas ela passou uma alegria para a pessoa que estava ouvindo de manhã e ia estar durante a tarde inteira. Pode ser que ela desligue a rádio, mas pelo menos ela tentou passar essa alegria para que a pessoa ficasse bem... bem felizes a tarde inteira, no final de semana, né? Bom, o próximo vídeo que a gente vai mostrar aí vai ser mais ou menos isso. Vocês vão perceber a animação, a empolgação do locutor. E olha que vai ter bastante coisa até ele entrar no ar, que é a característica de uma rádio popular. Tem um vinhetão aí que eu acho que tem uns dois minutos e pouco, que vai englobar todas aquelas músicas mais populares. Pode dar play aí, Rafa. Isso. Uau, é sucesso! 102,3 Antena 102 Primavera na antena é muito bom Essa festa é alegria, a gente rola o seu som Vai que a gente se encontra de novo Vou te amarrar na minha cama Eu tô na antena Eu tô aqui Bebendo de você a noite inteira Sucesso A festa é um show As músicas que você quer ouvir rolam na antena E agora eu canto, bebo e choro Só por lá Em casa, no carro, no trabalho Todos ligados na antena E se o seu coração falar Não se prenda o medo de amar Antena 102 De copo sempre cheio O coração vazio Sintonize a antena Até você voltar A antena é ou não é a melhor rádio? Responda sim ou não Agora eu canto, bebo e choro A festa é um show O coração vazio miten com o dano Eu tô aqui Eu tô com o dano A cena é eu Eu tô aqui E agora eu tô com o dano 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 agora, no seu rádio. Antena Riz. Antena Riz. Aumente o volume. Está no ar. Antena Riz. Antena Riz. Na comunicação. Matheus Augusto. Detona, Matheus. Muito bem, boa tarde, Jales. Boa tarde pra você que sintoniza. Muito boa tarde toda a região. A partir de agora tem muita animação no seu rádio com Antena Riz. Eu sou Matheus Augusto e apresento o desfile das melhores músicas da programação Antena até as 18 horas. Domingo 2 de novembro de 2014, Deus mandou chuva. Vamos juntos na melhor rádio. Muito boa tarde. E a partir de hoje apresentamos uma novidade. Você que já participa da programação através do telefone 3624-3600 do site antena102.com.br E manda aí a sua mensagem através do WhatsApp 997359981. Agora também pode mandar a sua mensagem de áudio no nosso WhatsApp. Fala pra mim seu nome, a cidade de onde você está ouvindo. Peça o seu som e oferece pra quem você quiser que vamos colocar a sua mensagem de voz no ar. Bacana? Começando muito bem ao som de Hardwell. Antena Riz. Beleza. Bom, então. Vocês perceberam a diferença? Que o locutor de uma rádio popular já começa a brincar um pouco mais. Você vê que quando ele entra, ele já joga uma vinheta com o pessoal gritando. Tem a parte também onde ele fala, olha, Deus mandou chuva. Ah! Sabe? Uma coisa que se diferencia, que é muito legal da rádio popular, é que você pode brincar um pouco mais. Você pode usar um pouco mais de vinheta, pode usar mais de uma trilha. Bom, quando ele mudou de assunto, ele mudou também a trilha usando uma vinheta pra diferenciar tudo isso. Uma coisa bem legal nessa parte da locução popular. Você vê que também as vinhetas é bem diferente, né? A parte das vinhetas é um pouco mais elaborada, é um pouco maior, né? Usa um pouco mais dos recursos, que são as músicas. Sabe? Vai brincando com tudo isso. Isso que diferencia nessa parte da locução popular. A gente vai pro próximo agora, Rafa, ou quer ir pras perguntas? Vamos lá, vamos lá, vamos seguir. Tá, vamos lá então. Ó, agora chega a parte da locução publicitária, tá? Bom, cada locução, ela deve ser feita pelas características da rádio a ser veiculada. Então, assim, tudo tem um estilo, né? Então, a locução publicitária também vai seguir esse estilo. Se for o caso de uma rádio jovem, ela vai seguir o estilo jovem, também fazendo tudo aquilo. É uma locução rápida, é uma locução objetiva, tá? É uma locução que vai ter que passar tudo em pouquíssimo tempo, porque até o tempo comercial de uma rádio jovem, ele é curto. Então, a gente tem que fazer tudo isso. O primeiro exemplo, Rafa, é uma locução jovem, né? Se eu não me engano... Expo Music 2017 E ó, vai começar o maior encontro da música da América Latina e é lógico que você não pode ficar de fora. Eu tô falando da Expo Music, que vai rolar desde as 4 a 8 de outubro no IMB. Serão atrações diversas, como shows, experimentação, artistas, sorteios de instrumentos e muito lazer e diversão. E é claro que a Rádio Conectados estará em mais esse grande evento da música com o nosso estúdio e a nossa programação sendo transmitida ao vivo lá do IMB, tá bom? E ó, vem visitar o nosso estúdio e se divertir, curtir música de qualidade com a gente. Você não pode ficar de fora dessa. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente pelo site expomusic.com.br. Mas é lógico que a Rádio Conectados arruma um jeitinho de você entrar na faixa, tá bom? A Rádio Conectados vai sortear 10 pares de ingressos e um deles pode ser o seu. Basta curtir a página da rádio facebook.com.br radiowebconectados, compartilhar o post da promoção e pronto, já tá concorrente, você viu que fácil? Dos dias 4 a 8 de outubro no IMB e a Rádio Conectados na Expo Music 2017. Atenção, translado gratuito entre o terminal Tietê e a feira, tá bom? Apoio BR Logic, Vibração, CIC Telecom, Info Audio 9, Info Rec, Informa, Luen, AB Music e Frangal. Então, não fica fora dessa, galerinha. Toda essa parte de locução é de uma parte mais jovem, né? Então, ela fala sobre um evento que, na maioria das vezes, o pessoal do público jovem busca, né? Que é a Expo Music, se bem que hoje em dia a Expo Music é para todas as idades, né? Bastante gente de todas as faixas etárias vão buscar isso. Mas a gente tentou mostrar um pouco mais de como seria uma locução jovem, tá? Ela é curta, porque ela tem máximo um minuto e meio, por aí. Bom, dá todas as informações e também vai terminando de uma forma um pouco mais objetiva também, tá bom? Vamos para a próxima, para a fininha. O ano de 2019 está chegando ao fim. Os participantes e artistas e educadores do Quixote e Espaço Comunitário da FUNSAI estão preparando uma apresentação especial para você. É o exercício de finalização das oficinas de arte e cultura do Quixote. Fique ligado! As apresentações vão rolar de 2 a 6 de dezembro, às 8 da noite. E no dia 7, à 1 e meia da tarde. E o melhor, tudo de graça! Garanta já o seu ingresso no Quixote. Espaço Comunitário da FUNSAI. Rua Clóvis Pan de Azevedo, 145 Ipiranga, São Paulo. Informações 11-2272-1921. 2272-1921. Esperamos por você! Saudação Nossa Senhora, Auxiliadora do Ipiranga. FUNSAI. Isso é um tipo de locução um pouco mais para a rádio adulta, né? Percebam que a velocidade muda, a trilha muda, entendeu? É quase todo aquele exemplo do vídeo que eu mostrei para vocês daquela peça de teatro. Aí é uma apresentação, que também é uma peça de teatro, que eles fazem. E a gente criou de uma forma um pouco mais para a rádio adulta. Vamos para a próxima, Rafa? Que eu acho que é popular essa, né? De 3 a 8 de agosto, a São Paulo Expo vai receber o maior evento de artesanato da América Latina. Mega Artesanal! Mega Artesanal! Na São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5 em São Paulo. Corra! Garanta já o seu ingresso para mais esse evento pelo site www.wrsaopaulo.com.br. Mega Artesanal! De 3 a 8 de agosto, das 10 às 18 horas, na São Paulo Expo. Dia 3 aberto apenas para lojistas. Atenção! Menores de 12 anos não terão acesso à feira, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis. Mega Artesanal! Realização WR São Paulo. Apoio, FUNSAI e Rádio Conectados. Bom, essa parte é um pouco mais popular, né? Ela também busca um público específico, né? No que ela está apresentando. Perceba também que é uma locução um pouco mais rápida, mas ela usa um pouco mais de efeito. Aí tem a parte do eco, a parte da trilha também, que diferencia bastante da parte da adulta e da jovem. Ó, agora para terminar rapidinho, a locução publicitária independente, ela é muito forte, né? Muito, muito, mas muito forte aqui no Brasil. E a gente vai ver um exemplo agora de um vídeo de um locutor que ele vai gravar agora um off de uma locução publicitária. Pode dar play, Rafa. Mais uma sessão de gravações. Aqui é o Nando Pinheiro. Tem muita gente que gosta de ver eu fazendo as gravações dos esportes comerciais. Eu gravo muito off aqui. Eu tenho produzido pouco, né? Mando para a produtora, eu mando para a agência. Lugar, faz favor, muda o seu microfone aí, por favor. Está dando loop. A agência faz aí toda a composição, inserir trilhas, efeitos, enfim. Embora que não seja colocar muito efeito não, senão fica um defeito em vez de um efeito. Eu vou gravar aqui um varejão, que é o Baratão da Carne, essa empresa que eu já gravo há muitos anos. Eu sou a voz oficial. Eu vou deixar aqui o link na descrição. São as informações, se você quiser algo na minha voz, basta clicar e me chamar no WhatsApp. Vamos lá. É um VT de 30 segundos. Gravando. Baratão da Carne é barato mesmo. Café Santa Clara, R$ 4,19. De novo. Café Santa Clara, R$ 4,19. Achocolatado Italac, R$ 0,69. Água sanitária IP, R$ 1,89. Leite em pó integral Itambé, R$ 400,00, R$ 7,29. Sabão em pó Homo, R$ 5,99. Leite condensado Italac, R$ 2,69. Conheça o Baratão da Carne, Cidade de Deus, com estacionamento para 200 carros. Certo. Vou passar aqui apenas um compressorzinho. E aí, o off está pronto lá. Baratão da Carne é barato mesmo. Café Santa Clara, R$ 4,19. Acho que eu errei aqui. Café Santa Clara, R$ 4,19. É isso. Acho que o começo... Comeu bola aqui, quer ver? Baratão da Carne... Vou dar mais ênfase aí no Baratão da Carne. Vamos de novo. Vamos gravar só essa parte. Baratão da Carne é barato mesmo. Pronto. Acho que ficou melhor. O outro ficou bem corrido. Aí eu edito aqui rapidinho. Eu já mando para o cliente. Uma pré-edição aqui do off. Olha lá. Baratão da Carne é barato mesmo. Café Santa Clara, R$ 4,19. Achocolatado Italaque, R$ 69 centavos. E aí, é isso. Fazendo o que nós gostamos de fazer. Procure fazer isso também. Procure estar dentro de uma profissão que você ama de paixão e você faz com muita dedicação e com muito amor. Eu já tenho mais de 20 anos dentro desse segmento de gravações e eu gosto muito disso. Link na descrição, todas as informações para você contratar a minha voz. Ajuda aí, pô. Um abraço. Valeu. Tchau. É isso aí. Retomando com o Guga. Beleza. Então, rapidinho, só para finalizar tudo isso. Vocês veem que durante a gravação ele percebeu que ele tinha gravado o começo um pouco rápido demais. Que era o quê? O nome do lugar para onde ele estava vendendo tudo isso. Então, assim, quando você está fazendo a locução publicitária, você vai começar a fazer a locução. Então, você tem que se preocupar em ouvir sempre, mais de uma vez, ter um retorno no fone. Porque esse, eu acho que é o melhor tipo de retorno que você tem, porque você vai ouvir só a sua voz. E, assim, uma característica importantíssima também na locução publicitária é você ter o conhecimento de você conseguir fazer a locução e editar depois. Além, obviamente, de ter um bom material de trabalho, tudo isso, sabe? Um microfone, um compressor legal, essas coisas. É você também saber editar aquilo que você fez. Às vezes, a empresa que está contratando pede só o off. Mas, às vezes, ela também pede para a gente fazer toda a parte de produção. Isso é uma das coisas também que diferenciam a parte da locução publicitária. Pessoal, esses foram os tipos de locuções que a gente tentou passar para vocês aqui. Tá bom? A gente vai para as perguntas agora, né? É isso aí. Bem, o Guga, sua imagem está travada, tá? Não, tudo bem. Eu percebi aqui. Acho que agora eu consigo ler melhor o chat. Agora que travou a imagem, eu consigo ler melhor. Eles estavam falando sobre locução publicitária. Olha quem está aqui, o André Cosmo. Grande André Cosmo, um abração para ele. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui lá para arriba, lá para cima. Sou o Francisco Carlos de Serra Talhada, Pernambuco. Boa tarde, pessoal. Um abraço. Aqui sou eu ainda. Aqui o Raul engajou uma conversa com o Francisco. Vamos lá. Descendo. Sobre a interação com o locutor, com a câmera, com o locutor com a câmera. O sotaque também. Essa parte do sotaque eu acho que eu não tinha respondido, né? É, é falar rápido, né? Isso você falou, a articulação, os exercícios e a parte do sotaque, o finalzinho. Ah, sim. Bom, é importantíssimo ter um fonoidiólogo que pode ajudar em tudo isso. Algumas emissoras não aceitam ainda, tá? Ter sotaque. Mas, sim. Outras já aceitam. Hoje em dia está muito mais flexível isso. É a resposta para o Rogério. Do locução adulta... Dúvida. Na locução adulta é comum ouvir anúncios na música e não só no desanuncio. Na jovem se faz mais o desanúncio. Procede? Não, procede. Só que vai de emissora para emissora. Tem emissora jovem que não deixa o locutor fazer o desanúncio em cima da música. Assim como tem algumas emissoras adultas que também permitem fazer o anúncio e o desanúncio em cima da música. Você está conseguindo ler aqui? Os mais antigos locutores esportivos como Valdir Amaral, Jorge Cury, que opinião foram... Acho que na opinião dele, né? Foram os ícones da locução esportiva. Tinha uma locução mais pausada. Porém, com uma boa... Celeridade, eu acho que é isso. Seria que alguns locutores atuais... Assim, mudou muito essa parte de locução esportiva. Antes era um pouco mais pausado mesmo, porque o jogo era mais pausado. Hoje em dia é um pouco mais rápido, então o locutor tem que seguir tudo isso. Na minha visão. Boa tarde, seguro estou. Que bom. Boa tarde, é possível pessoas com mais idade aprender e até fazer locução jovem? Sim, claro. A gente tem bastante exemplo de locutores aqui em São Paulo que tem uma faixa de idade entre 30 anos que fazem uma locução jovem muito boa. Uma delas é um antigo locutor da Jovem Pan chamado Paulo Ramos. que vão perceber essa diferença. Tá bom? É isso. É isso? Pessoal, muito obrigado. Está ao vivo no YouTube, Rafa? Sim, por enquanto. Tá. Beleza. Então, para quem está no YouTube, um grande abraço. Para quem está aqui na nossa live também. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Se inscreve aí no canal da rádio do YouTube. Ative o sininho, tudo isso. Dia 20 de abril, vocês não podem perder, tá bom? A nossa próxima webinar. Pode ser que seja a última, né? Sobre fotografia. Pode ser que seja a última nessa quarentena, né? Quem sabe? Sobre fotografia para lives, dia 20 de abril, às 16 horas, com a Luiz Yotti. Vocês não podem perder. Beleza? Obrigadão, pessoal. É isso aí. Abraço para todo mundo. A webinar da Luiz, o link já está disponível nas nossas redes sociais e também no site da Conectados. E para quem quiser participar e já está no grupo da webinar, no WhatsApp, é só ficar lá. Quem não quiser, é só sair. Tá bom? Obrigado. Abraço para todo mundo. Tchau. Obrigado.